Fala pessoal, Fausto Passos em mais um vídeo, dessa vez eu vou dar um insight muito top e com pinta de compositor. Olha só, eu quero saber qual é a sua situação atual. Muitas vezes as pessoas tomam decisões baseadas na sua situação atual. Às vezes está um caos a sua vida, você está cheio de problemas, você, ah, isso acontece, isso é assado. E às vezes você tem uma porta aberta, o universo te dá uma porta aberta, o universo te dá uma nova oportunidade. Você tem uma grande ideia, mas por causa das externas, da sua situação externa, você fecha tudo e acaba não fazendo. E dessa vez eu vou te colocar assim, foi uma pergunta de um professor que ele colocou em sala de aula. Ele perguntou para todos os alunos, falou assim, ah, vou te apresentar uma mulher, imagine que você conheça essa pessoa e ela está grávida do seu quinto filho. Ela está grávida pela sua quinta vez e vai ter o seu quinto filho. E olha só como é que é a vida dela. Ela tem tuberculose. O marido tem sífilis. O seu primeiro filho nasceu cego. O seu segundo filho morreu. O seu terceiro filho nasceu surdo. E o seu quarto filho tem tuberculose. Ela seriamente está pensando em abortar o seu quinto filho pelas situações externas. Qual o conselho que você daria para ela? O que você faria se fosse uma amiga ou alguém que você conhece? De acordo as circunstâncias. E os alunos, a maioria falou assim, professor, ela tem que abortar. Porque você não sabe o que vai ser dessa criança. O que você acha? Como ela vai nascer? Quais o desfeito dela? O que vai acontecer no futuro? Todo mundo projetando lá no futuro sem saber. A maioria dos alunos falou assim, ela tem que abortar. E o professor respondeu. De acordo as circunstâncias e as respostas de vocês, vocês acabaram de matar Luigi van Beethoven. Um dos maiores compositores do planeta. Sabe qual é o insight que você tem que ter? Qual que é a ideia? Cara, o universo ele vai te dar portas abertas. Ele vai te dar grandes oportunidades. Ele vai te dar grandes ideias. O que você vai fazer? Às vezes é a sua quinta ideia. É a sua quinta oportunidade. É a sua quinta porta aberta. Não deixe que as circunstâncias externas te atrapalhem na sua decisão. Às vezes é um grande Beethoven que nasce. É um projeto da sua vida que você bomba. É uma oportunidade da sua vida que você se dá bem. É uma porta aberta que você fala, putz, e se eu tivesse falado não? Então não deixe que as decisões, as circunstâncias externas deixem você tomar uma decisão que provavelmente pode ser a melhor decisão da sua vida. Tá bom? Espero de verdade que esse insight tenha te tocado, porque esse foi muito top. Deixa seu comentário aqui ou marque alguém que precisa escutar esse insight. Dê um like, dê um deslike. Faz o que você quiser. Não deixe que grandes Betovens nasçam na sua vida. Tome a minha decisão. Valeu!